Depois dessa experiência, eu comecei a dar mais valor pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã. Cada coisa que seja mais simples que acontece na minha vida é um grande acontecimento. Eu consigo tirar só coisas positivas, porque coisas negativas a gente esquece. Sou Paulo Eduardo, nasci em 1984 no bairro de Osasco, mas fui fabricado em Recife. Como meus pais são migrantes nordestinos, chegaram com muita dificuldade pra comprar uma casa. Só conseguiram comprar uma casa na área livre. Então, área livre é um terreno que era da prefeitura que foi invadido. Vamos lá. Se quiser, dá até um pause e depois a gente volta, por favor. Meu pai sempre trabalhava viajando, toda vez que ele chegava, eu pedia dinheiro pra ele. Me dá um dinheiro pra comprar um doce, comprar uma bala. E aí eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Vou fazer isso aí. Eu sou. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Quando eu estava no hospital, eu tive uma conversa bem séria assim com o meu pai E ele perguntou, meu, o que aconteceu? Você está devendo para alguém? Você está usando droga? Você quer ir para o Nordeste para a casa dos seus parentes? E eu falei para ele, meu, eu estava no lugar errado, na hora errada, foi uma fatalidade, nunca me envolvi com nada, não quero viajar, quero continuar lá, porque não devo para ninguém O tiro acertou o lado esquerdo do meu peito, atingindo o tórax, pulmão e saindo nas costas O médico disse que a bala passou tão próximo que chegou a arrancar aquela gordurinha que fica do lado do coração Quando o médico me deu alta, ele disse que eu precisava ficar um mês de repouso absoluto Mas só que em uma semana eu já estava andando de bicicleta na rua, jogando bola Pô, ia morrer virgem, mano Foda Eu tinha curiosidade, comecei a trabalhar isso no projeto social, ao chamado Associação Eremim E lá eu comecei a ter contato com o audiovisual e com inclusão digital E desse projeto social me levou a um projeto chamado Instituto Criar de TV Cinema Onde eu devo toda a minha formação na área de cinema Conheci a edição e eu me apaixonei, assim, eu me apaixonei de uma forma que Quando eu ganhei meu primeiro cachê, foi 500 reais, eu não entendia o porquê que eu tinha ganhando dinheiro Fazendo uma coisa que eu estava gostando Na oficina de edição eu conheci uma galera que morava num conjunto habitacional chamado Rincão E esse conjunto habitacional, ele era muito carente de cultura Aí apareceu um edital chamado Criando Asas Que contemplava qualquer projeto que tivesse o objetivo de usar o audiovisual como ferramenta de transformação Aí a gente fez esse projeto, juntamos uma equipe e conseguimos ganhar Eu vou ficar aqui torcendo para tudo melhorar Usamos uma sala super ociosa, assim, num prédio Era usada para depósito de entulhos e, às vezes, até velório lá dentro O sangue não se torna água Eu vou ficar aqui torcendo Para você se recuperar Juro que vou, sim Cantando para você, Nina Eu quero que tudo melhore Pa, 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 pa Agora, juro que vou E cê vai passar o seu rancor O sangue não se torna água Eu vou ficar aqui torcendo Pra você se recuperar Eu vou ficar assim Cantando pra você, Nina Quero que tudo melhore Papapá 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 O maior pagamento, tipo, você ver elas interagindo com o filme, olhando Os olhos brilhando pra tela, se divertindo, dando risada A gente tava na sessão E a gente começou a escutar uns barulhos, assim Sair pra fora pra ver o que tava acontecendo E a polícia tava correndo atrás de traficantes lá dentro do conjunto habitacional E a maioria da criançada do conjunto habitacional tava no cinema Então, quase todos não viram o cara ser preso E quase rolou tiro Pô, se rolasse tiro, pegasse uma criança, né? Então, a gente A gente sentiu a importância do trabalho naquele momento, né? Tipo, quando a gente viu o cara sendo preso e eles não vê, né? Simplesmente isso Você não tá participando da violência Você não tá vendo aquilo Porque acaba se tornando cotidiano Tipo, toda vez você vê aquilo Você acaba pensando que é normal, não é normal acontecer isso Eu tô trabalhando pesado pra futuramente virar diretor É uma paixão que eu tenho Quero contar minhas próprias histórias Já tô começando a contar Mas eu quero trabalhar profissionalmente com isso Então, a gente vai fazer isso É uma paixão que eu tenho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cresceu, vincou, permaneceu, aprendeu nas bordas da favela Mandou, julgou, condenou, salvou, executou, soltou, prendeu Colheu, esticou, encolheu, matou, furou, fudeu, até ficar sem gosto Ganhou, reganhou, bateu, levou, mamãe, perdeu, 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 perdeu Não diz isso não A conta é outra, tem que dar, tem que dar Foi mal, papai, anoiteceu Brilhou, piscou, bruxo, lemou, ardeu, resplandeceu A nave da cidade O sol se pôs, depois nasceu E nada aconteceu A nave da cidade E nada, tem que dar, tem que dar, tem que dar